Olá, boa noite. Continua em andamento a reunião ministerial na residência oficial da Granja do Torto em Brasília. É a primeira reunião do segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff. Quem está lá é a repórter Isabela Azevedo, que traz as informações ao vivo. Boa noite, Isabela. Olá, Daniela. Boa noite a você, boa noite a todos. O encontro da presidenta Dilma Rousseff com os 39 ministros do segundo mandato já dura mais ou menos 4 horas aqui na Granja do Torto, residência oficial de campo da Presidência da República. Segundo a assessoria de comunicação, neste momento os ministros estão fazendo suas considerações à presidenta. Já falaram, por exemplo, Joaquim Levi da Fazenda, Nelson Barbosa do Planejamento e Alexandre Tombini do Banco Central. No início da tarde, mais ou menos no meio da tarde, 4h30 da tarde, a presidenta Dilma Rousseff fez a abertura da reunião com um discurso que durou aproximadamente 40 minutos e ela pontuou as prioridades do segundo mandato. Disse que vai fazer ajustes econômicos, mas que isso não vai prejudicar o emprego e a renda. Disse ainda que vai trabalhar para promover o controle da inflação, para manter a inflação sob controle e pediu aos ministros que economizem, que façam mais com menos. A presidenta Dilma Rousseff ainda comentou a situação de insegurança hídrica na região sudeste do país e disse que tem ajudado os estados com investimentos. A previsão, Daniele, é que essa reunião termine às 9 horas da noite. É com você aí no estúdio. Obrigada, Isabela. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações sobre a reunião ministerial. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho